Olá, por meio desse vídeo nós vamos apresentar nosso trabalho da cadeira de criatividade e empreendedorismo do curso de administração da Universidade Federal do Maranhão. Nosso grupo é composto por Júlia, Shelley, Ana e Júlia, Matheus e Carlos. Então, como ponto inicial foi dado para cada grupo o valor de 100 reais para termos meio que um pontapé de investir em algum produto que não fosse alimentício e que isso de certa forma, de certa forma não, que isso rendesse lucro para a gente. Então, como iniciativa tivemos a ideia de fazer rifas, porém não foi uma ideia, assim, não era uma ideia meio que diferente como era um dos pontos que o nosso professor queria, então decidimos que o nosso produto seria cordões. Então, pessoal, continuando, o nosso marketing se baseou em conversar com nossos amigos aqui já no ambiente da última, vender os produtos e pedir também para poderes fazerem divulgação no Instagram dos produtos. Além disso, a gente ofereceu os produtos para nossos amigos de fora daqui da última, como pessoas dos bairros, dos nossos bairros, e também para poder ter um alcance maior, a gente fez parceria com o Instagram de Brechó, que é de uma amiga, então a gente pegou, acabou que não tendo um funcionamento para poder ter um alcance maior e ter um número maior de vendas. E em relação à nossa análise de mercado, a gente fez uma pesquisa de mercado, mas não realizamos todas as etapas, até porque exigia um trabalho muito minucioso, e a gente fez a pesquisa basicamente para identificar quem seria o nosso público-alvo e nossos concorrentes. Sobre os concorrentes, a gente identificou as empreendedoras lá do Paulo Freire, e o nosso público-alvo são todas as pessoas em gerais, tanto daqui da última quanto fora. Sobre o nosso público, nós conseguimos com o nosso fornecedor 40 cordões por um preço unitário de R$ 2,50 cada, e nós vendemos por R$ 6,00. E vale lembrar que o nosso investimento foi R$ 100,00, que a gente teve de início para investir, e no final a gente deu R$ 140,00 mesmo. Tudo isso foi feito com a gente, cada um tendo dividido uma quantidade e oferecendo para todos. A gente também conseguiu ter um número considerável com o nosso divulgação no Instagram, a divulgação através de histórias de amigos feitas pelo Instagram, e esse número foi alcançando mais, o que fez com que a gente vendesse durante duas semanas todos esses produtos. Então, é um investimento que é válido fazer, até porque todo mundo hoje gosta de ter um acessório para poder fazer parte do dia a dia, combinar com aquela roupa, não ficar com um visual simples, ter algo para poder acrescentar. Então, isso foi muito importante para poder ter um alcance de vendas rápido e a gente ter um bom mundo. Então, é isso galera, valeu, até a próxima. Obrigado.